Fala pessoal, hoje é um dia feliz, hein? Um dia feliz que eu tô aqui com o meu patrocinador GV Bancos, com o Guga. E aí, Guga? Tudo certo, pessoal? Apresentar pra vocês a GV Bancos, pessoalmente. Né não, Chico? Rapaz, você veio de Recife pra cá. De Recife. Veio com a esposa. Tudo bom? Tudo bem. E olha só o gigante que tá aqui. Quem é você, rapaz? Você fez tudo isso acontecer, foi? Você fez essa ponte, né, Toninho? Não sei se o pessoal tá te ouvindo. Esse cara aqui é Toninho. Meu amigo Toninho, que fez toda essa ponte. E eu vou mostrar a moda Toninho também, Toninho é meu amigo. E graças a Toninho que a gente fez essa parceria aqui com o Guga, que é um cara de coração gigante. E a gente tá aqui em Salvador. Tá meio chuvoso, se chover a gente para e a gente continua no lugar. E primeiro eu preciso deixar claro pra você, Guga, muito obrigado. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo patrocínio. Parabéns. E o pessoal do meu canal sabe que se você tá aqui, é porque o produto tem excelência. Sim. Então manda ver aí. Obrigado. Então se bora. Só vou apresentar pra vocês como montar a capa Comfort. Esse aqui é o Interceptor do Chico. Eu também tenho o Interceptor, né, Chico já sabe. Vamos mostrar ali. Tá aqui. Esse aqui é o Interceptor da gente, tá? Com o Sissibar, capa Comfort. Tem o Leregrip, também bem bacana. Combinando com o design, né, do banco. Essa aqui é a moto do Toninho. Essa de Toninho. É. Também tá com capa da GV. Toninho tem duas capas, né. Toninho tem uma capa preta, com uma pegada bem old school, também. Com outro formato de costura. A gente chama em gomos. Essa é a Diamond, tá? Tá linda, tá linda. A gente vai instalar uma da do Chico. Eu não sei se dá pra vocês perceberem, tá? Deixa eu passar aqui por trás. Cuidado, sim. Fazer um alabarismo aqui. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Eu acho que dá. Mas tem uma textura linda. E como é o nome desse couro, Guga? Esse couro aqui a gente chama de um couro wood. É um couro madeira, tá? Ele tem uma pegada old school. Ele é todo rajado, bem... Ele é bem rústico, bem áspero. É que dá uma pegada bem legal na linha Interceptor. Como ela tem um banco em ter isso, evita até que você escorregue ao pilotar a moto. Não sei se você, ao conduzir o seu Interceptor, sente isso. Com certeza. Você dá uma acelerada mais forte, você sente que você vai pra trás do banco. Então esse banco tem essa pegada mais de um grip e, ao mesmo tempo, um toque bem clássico. Lindo, lindo, lindo. E a primeira impressão é de altíssima qualidade. É muito bonito, Guga. Muito bonito mesmo. E aqui é igual, né? Mesma coisa, né? Mesmo banco, né? A gente rodou agora 900 quilômetros aqui pra Salvador. Tranquilo, fazendo as paradas normais. Com garupa, né? Com garupa. Com garupa. A esposa foi também. E é a segunda vez que a gente faz esse trajeto. É uma forma até da gente testar o nosso produto. Sim. Gerir novas alterações. Que essa é a ideia de quando a gente vende e comercializa os produtos da GV Bancos. Deixa eu mostrar em detalhes, galera, aqui, ó. Vamos lá. Olha só o acabamento da costura. Olha isso aqui, gente. O acabamento do banco. Você que tem interceptor. Mas, ó, não é só interceptor. Guga, você faz pra qualquer moto, né? Deixa eu passar aqui. Qualquer motocicleta, né? Praticamente todas as motos a gente trabalha. Algumas motos... Ontem a gente entrou com um seguidor seu. Hum. Nos contactou pra fazer uma Kinko. Uma downtown Kinko. Sim. Infelizmente a downtown Kinko a gente não consegue produzir porque o banco tem um formato com muitas curvas. Tanto que o banco da Kinko tem até ferragem interna presa no parafuso pra manter a capa naquele formato. Entendi. Então, alguns bancos a gente tem algumas limitações, mas graças a Deus são muito poucos bancos que limitam a produção de uma capa confort. Eu vi que ontem você fez um trabalho numa X-Max. Fizemos, sim. A X-Max conforta. Sim. Comporta um banco com uma capa confort. E ela... Ontem eu descobri que ela tem um plus. Pilotos de alta estatura ficam muito mais confortáveis nela. E jogam ele pra trás 4 centímetros. Então fica muito bacana essa diferenciação de posição de pilotagem. Na confecção e instalação da capa. Tem que pagar com ele pra... Ele é daqui de Salvador. Deu uma trabalheirazinha, não foi? Eu vi que você... Não. Não é trabalhoso. Porque tem que desmontar. Como foi o processo? Todas as capas confort. A gente precisa retirar o banco da moto. Certo? Algumas motos são práticas, como a Interceptor, a linha Tiger, BMW, que sai com a chave da moto, CB500X, 500F. São bem práticas você retirar o banco. Sim. No caso da X-Max, PCX, ADV, N-Max, a gente precisa retirar o banco, tirar os parafusos, Tenerê, Lander. Mas garanta você, Chico, tirou, colocou a capa, depois é só alegria, conforto pra rodar com tranquilidade. Agora, pra galera que quer comprar banco, você envia pro Brasil inteiro? Enviamos. E como é que é? Você manda um tutorial? Como é que faz? A gente manda um tutorial de como desmontar o banco da moto, certo? Você vai retirar o banco da moto, você vai embalar. Eu vou fazer toda a orientação de como você nos enviar o banco e o frete de retorno sempre é por conta da casa. A GV Bancos é que faz a entrega pro cliente. Sem burocracia. E com toda... Assim, todo o carinho que vocês têm de atendimento, né? Vocês têm um... É, o nosso diferencial, nesse mundo, né? Pandemia, online, a gente tenta ser o mais humano possível com o cliente. Porque, querendo ou não, o cliente quando nos procura pra fazer um banco, conforto ou uma capa conforto, ele tá com alguma dor, né? O desconforto do dia a dia, o desconforto da esposa, do garupa. Ou o cliente tem alguma especificidade, né? Problema no cox, problema de hernia de disco, hemorródeas. N problemas. Então, a gente tem que sanar esse problema. E se a gente não for personalizado, desde o atendimento à produção do banco, a gente não vai chegar no objetivo final, que é proporcionar conforto ao cliente. É interessante. Só pra vocês terem noção, o Guga tava até, antes da gente apertar o REC aqui, ele tava falando com o pessoal, a equipe, pra enviar encomenda, né? Sim, sim. A gente tem uma equipe, né? Tem um time de vendas, e é totalmente treinado pra tratar os clientes igual ao senhor GV Bancos. Tanto que muitos que eles falam, eu tô falando com o Gustavo. Aí diz, não, você tá falando com o Francisco, com o André, e por aí vai. Depois eles entram em contato comigo e dizem, cara, a sua equipe é top, graças a Deus. A gente vem com essa rotina e tá fazendo essa explosão de vendas. É explosão mesmo. Graças a Deus. Galera, e é envio pra todo o Brasil. Mesmo que você pense assim, poxa, mas será que o Guga, ele vai atender a moto que eu tenho? Manda o WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição, tá aqui na tarja, no banner, todos os vídeos. A GV Bancos é patrocinadora aqui do canal. Então manda, se você tem, manda mensagem. Não fique na dúvida, então manda mensagem, faz o orçamento. Mesmo que você veja assim no Instagram, né? Nas imagens do Instagram. Pô, mas não tem minha moto. Manda mensagem, porque às vezes até você produz, né? E tem um detalhe que eu vou dizer, vou lançar aqui. A gente já faz essa tratativa com alguns clientes. Se você tem uma moto que a gente ainda não fabricou a capa, ligue pra gente. Você vai mandar o banco pra gente, vai pagar só o frete. A capa é por nossa conta. Por exemplo, você tem uma Interceptor. Eu não tenho molde e não consigo no Recife a moto. Você nos manda o banco e a gente prepara a capa de presente pra você. A gente fica com o molde e manda o banco de volta pra sua casa. Sério isso? Sério. A gente já faz essa tratativa. Conseguimos uma Tiger 800 em Minas Gerais assim. Conseguimos uma Tiger 900 até em Recife, nesse formato. E é uma forma de eu fazer meu portfólio e o cliente ter conforto. Ele não vai deixar ter conforto se eu não conseguir a moto. Que legal. Entendeu? Tá bom, vamos lá, então, instalar. Vamos lá? Tá chuviscando, tá, gente? Mas a gente não é feito de açúcar. Ainda tá dando pra... É, a gente não é feito de açúcar. Vamos nessa. Se eu tirar aqui o capacete... Acho que dá pra tirar o banco aqui. Dá pra tirar... Precisa tirar o capacete? Não, não. Então tá bom. Pessoal, no caso da Interceptor, é muito prático retirar o banco dela. Não tem mistério, né não, Chico? Não tem não. É facinho, ó. Você destrava essa tampinha. Segura aqui, Chico. Tem uma alça de retirar. Você puxa. O banco saca, certo? E agora é começar a instalação da capa. Deixa eu mostrar um grande motivo. Acho que não vai dar pra mostrar aqui. Sim. Olha só o motivo. Não, bota o banco aí que você vai... Pra galera entender por que que você apareceu no canal e você é patrocinador. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Acho que não dá pra ver. Passaram uma chave, uma tesoura, alguma coisa aqui que avariou o banco. Pois é. E aí, fizeram essa maldade comigo e o Guga entrou em contato. Sim. Pra gente poder fazer essa... O Guga ofereceu a capa e, enfim, deu tudo certo. Agora, patrocinador oficial. É, cara. Mas você foi muito gentil. Gentileza gera gentileza e estamos aqui. Como é que foi que você encontrou o Guga? Na verdade, antes de comprar o Novaso Touring, né? E aí eu olhei procurando, vi o Instagram dele, comecei a seguir, comecei a ver. Vi as capas, né? Vi o pessoal lojando. Aí comecei a conversar com as pessoas dessa possibilidade de usar. Você faz parte de grupos de Royal, né? Faço parte de Royal. Não só de Royal, né? Só do grupo do Daniel Benito, da Itandarai. O meu amigo Dão. Um beijo, Dão. O Bil Motoka também. O Bil, meu amigo também. E aí, conversando com as pessoas que tinham capa, precisamos começar a alojear, né? Foi que eu entrei com o Tato com o Gustavo a primeira vez. Mas pensando na capa diferente, né? Meu amigo, o Tato com o Tato com o Gustavo era a capa diferente. Era a capa de... Com gel, né? Se tinha botar gel na capa. Sim. E o Tato não dava, porque não era bom que ressecava, porque o gel colava no plástico, né? Do lado da arquiviana. Conversando o mesmo com ele. Foi assim que surgiu a conversa com o Gustavo, né? Aí participo aí do contato pessoal da Royal aqui, da possibilidade de fazer a parceria. Enquanto vocês conversam, eu vou instalar a capa de chuva. Tá. Da capa Comfort, que vai e acompanha, tá? Olha, que legal. Isso aqui é uma capa de chuva. É. Ela não molha o banco. Bancos que são... Tem costuras diamantadas, absorve a umidade. Então pra conter a umidade, a gente coloca... Se quiser tomar um banho de chuva... Bora, vamos lá. Peraí que eu volto. Peraí, rapidinho. Deixa eu aproveitar aqui. De boa. Peraí, aqui na do Toninho. Peraí, Toninho, que eu volto. Só... Tira a chave, não. Aqui, ó. Caraca, isso é bom até pra deixar a moto guardadinha, né? É. Pode deixar na chuva, rodar à vontade. Legal. Não vai molhar. Ah, eu quero uma dessa. Eu sou pidão, viu? Você pode guardar aqui, ó. Se solta aqui, dobra, coloca ela aqui, fecha a tampa. Eu quero a dessa, Guga. Aguarde que a gente vai abrir sua embalagem. Ah, eu sou pidão pra caramba, bicho. Eu sou o cara mais pidão do YouTube. Como é que foi a reação da tua esposa quando você rodou com ela, com a capa, e não foi um banco feito específico, né? Mas sim uma capa. Rapaz, ela nem se deu conta que não era um banco, né? Ela gostou do conforto. Achou muito confortável. Que não era uma capa. É. É, que não era uma capa e que não era um banco feito sobre... Isso. Como é que chama? Um banco personalizado, né? É, um banco confort, né? Na verdade, ela não chegou a andar no banco original, né? Porque eu importei aquele banco Turing antes, e depois, quando eu fui andar, eu já fui andar no banco original, eu ia com a capa da GV. Ela gostou mais do banco, da moto com a capa da GV do que com o banco Turing. E, gente, não tem... Eu tô trazendo o Tonho aqui porque ele foi o cara que fez essa ponte. Então, não tem motivo, se eu vir pra cá, não tem motivo pra gente, pra eu trazer um cara pra cá, pra ele criar uma situação que não existe. Até porque Tonho é cliente, é amiga cliente, mas não tem motivo nenhum de eu trazer Tonho aqui pra ele dar esse relato. É o cara das pontes, que eu falei pra ele. É verdade. Esse é o homem das pontes. Quem entrou em contato com a GV Bancos foi a concessionária da DAFRA, do Rio de Janeiro. Estou mandando um exemplar de cada modelo dele de forma gratuita pra que eu tire os moldes. Vê que bacana. Legal, viu? Legal. Agora eu entendi porque o coração dele é tão grande. É o tamanho do cara. É verdade. Eu só falei com o Bill e o Bill colocou ele em contato com o Raul. É assim que a gente envia nossas capas, tá? É bom mostrar. As capas seguem embaladas. Inclusive, que capa legal, viu? Personalizada. A embalagem, na realidade. Vai nominar o cliente. E olha que legal, velho. Que legal. Muito legal. Assinatura assinada à mão. Quando vocês receberem a capa, compartilha com a gente, bota o QR Code, mostra a tua experiência em rodar com o conforto que a gente proporciona. Cara, que legal, Guga. Que legal. Mano, segura aqui que agora eu vou abrir. Essa é a minha. Essa aqui é a sua. Essa aqui é difícil. Cara, que... Sério mesmo. Pega aí, amor. A experiência de comprar uma capa é diferente agora, né? É. Você tá fazendo um lance que a experiência é completamente diferente de você comprar uma capa. É. A gente passa pro cliente, né? Desde a hora que ele entra em contato conosco, que recebe fotos, vídeos e tutorial. Como a gente que eu tava conversando agora há pouco, é extremamente personalizado e humano. A gente tenta atender ao máximo as necessidades que o cliente tá procurando, né? Ela chega e faz modificações, né, Toninho? Você já viu como a gente comporta o cliente que quiser mais espuma, menos espuma. Uma espuma mais pra um lado, pro outro. Que a gente tem o projeto GV Acessibilidade. Então a gente tá terminando um projeto de um cliente que tem uma perna cinco centímetros menor do que a outra. Então a gente tá projetando um banco pra ele, né? Nem sempre a capa Comfort vai atender. Certo? Como o nosso amigo lá de Brasília. A gente vai atendê-lo através de um banco Comfort. Ele vai mandar pra Recife, vai mandar pra Brasília de volta. E tem outros projetos que também... Eu falei de coração. Pois é, essa história aí é legal. Essa história aí não pode... É, sair... Mas aí, gente, é o seguinte. Eu não tenho essa não. Não tenho compromisso nenhum. Então eu vou falar. A questão é que o Guga tá fazendo isso de coração, galera. Ele tá dando esse apoio pra essa pessoa. E de vontade sem custo. Sim. E porque você é um cara de coração gigante. São dois gigantes aqui. Coração gigantesco, tá? É. O Guga, ele fez esse banco específico... Existem histórias e histórias, né? Existem histórias, né? Existem histórias pra essa pessoa. É. E ele tá fazendo um trabalho específico e... Simplesmente porque ele quer ajudar. Quem sabe um dia, nosso público da GV, de Chico, descubra o que é. Mas eu acho que quando a gente faz o bem, tem que ser pro nosso coração. É isso aí. Se puder, deixa quieto. Mas você também é um cara muito conhecido no meio das scooters, né? Você fez muito banco pra scooters. A história da GV começou com scooter. Então, fala aí. É. Eu era professor, né? Agora, poucas pessoas sabem. Tem que contar a história, né? É. Tem que contar a história. Poucas pessoas sabem, mas eu sou zootecnista e fui professor de medicina veterinária por alguns anos. Mas a gasolina foi ficando cara e eu comprei uma PCX. Quando eu comprei a PCX, tava maravilhado com a ideia da mobilidade. Porém, as costas não agradeceram a compra. Comecei a pesquisar bancos Comfort e não tava encontrando em Recife. Minha esposa é arquiteta, a gente tinha alguns projetos de arquitetura junto. Tinha umas espumas em casa, fiz um primeiro banco, né? E daí começou a GV Banco, de forma bem resumida. E agora a gente tá na área coberta, um pouco melhor. Vamos lá. Começar. A capa já vai na posição de montagem, tá, Chico? A parte da frente já tá na posição de iniciar a montagem, a de trás também. Aqui a gente tem a capa de chuva. Ah, legal. E aqui a gente tem um chaveiro personalizado. Uau! Interceptor. Gente, olha que lindo. Que acompanha. A gente também vende o Leregrip, vende boné. Lindo, lindo, lindo. Segura aqui a capa de chuva. Olha, gente. Eu já gosto. A gente vai fazer a montagem de uma forma bem empírica aqui, né? Porque não tem mesa. O ideal é que seja numa mesa, se você puder ter a ajuda da sua esposa, namorado, namorado, quem quer que seja, tá? E começa pela parte frontal do banco, Chico. A gente coloca aqui, ó, veste a frente do banco, certo? Vestiu a frente do banco, tá? Não coloca agora essa alcinha, tá? No batedor frontal. A gente puxa. Aí eu vou fazer de uma forma aqui. Pega, segura? Não. Tá aqui, assim. Coloca a mão aqui dentro do banco, na costura, ó. Na costura interna. Sim. E estica quando ela passar da costura do banco original, ó. Aí você começa a tirar ela do avesso. Vestir, né? É. Mas a gente tá aqui sem apoio nenhum. Mas é simples, gente. É simples mesmo. É, tem tutorial no Instagram da GV, tá? Nada de absurdo, não. Tem tutorial na... Até porque a capa, ela tem que ficar justa, né? Ela não pode ter folga. Mas aqui, ó, você vê que ela... Já foi, ó. Entendeu? Esticou de um lado. Esticou do outro. Coloca aqui, ó, o batedor. Mostra aqui o que é batedor, só pra galera. O batedor do banco. Tá? Ele fica... Pra ele não ficar batendo aqui, ele amortece aqui o impacto em buraco. Sim. E tem mais dois aqui, ó. São esses de trás. E a capa fica por cima. Não tem problema. Tá? Já testou. A gente tem uma continental... O interceptor é o nosso laboratório, né? Sim. A moto é o nosso laboratório. Pra finalizar, a capa da interceptor. A gente tem esse velcro. O banco tá montado, ó. Também é diamante, né? Essa aí. É. Essa que a gente chama... É a preta double diamond. Ela tá marcadinha porque já tem 45 dias, né, Toninho? É o prato que eu referi. Ela tá guardada. E, por fim, a gente coloca o banco. Cara, linda, 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 linda. Acabou. Caraca. Capinha de chuva. Dia de chuva. Você coloca, ó. Fecha ela aqui. Puxa. Caramba. Linda, linda, linda. Pode rodar tranquilo. Pode guardar assim também. Pode. Pode guardar, né? Pode. Se quiser. Pode, né? Para mim, precisa de diferença e sinta a diferença. É. É que eu segure. Caramba. Bora, mostra aí. Deixa eu ver. Vamos lá, pessoal. Primeira mão. É, você já sente aqui, principalmente, ó. Galera, é porque o pior dessa moto é aqui, ó. É o mais estreito e ele quer mais largo. É aqui, ó. Isso aqui é a pior parte da moto. É. E aqui você já percebe logo. Gente, não é pilha, não. É que quem tem interceptor sabe que essa parte aqui interna da coxa é a pior parte para quem pilota. e você já sente logo, não é nem a parte do glúteo mesmo, é a parte interna da coxa que você já sente mais conforto. É mais largo. Deixa mais largo. É. Gente, eu já pilotei essa moto aqui. Eu fiquei 12 horas em cima dessa moto, velho. Quem me acompanha sabe que rasgou meu... Esse banco rasgou minha calça. Exatamente. Calça Texa. Fala, pessoal da Texa. Calça, né? Rasgou, filho. Então, e o banco... Esse banco original é ruim, tá? E só uma capa desse para salvar. Já dá para perceber aqui. Fufo agradece, né? O Fufo agradece. Vamos lá. Guga, faz as considerações para quem quiser adquirir um banco desse. Lindo. Lembrando, gente, isso aqui é porque estava dobrado. 45 dias estava com o Toninho. É de Toninho que a gente filmou agora há pouco, né? Não tinha nenhuma marca que ela só estava 2 dias dobrada. E está aqui, ó. O que eu acho lindo o acabamento. A costura. Olha, eu acho lindo isso aqui também. Toda feita à mão. A sua marca é linda. Obrigado. Eu acho lindo mesmo. Essa capa é costurada toda à mão. Isso aqui não é um produto que a gente compra já costurado. A gente costura, marca toda à mão. Por isso que nossos produtos são tão personalizáveis. O que a gente vai escolher? A forma da costura, a cor da costura, a cor do couro. Eu vou fazer teste, viu, galera? Eu vou fazer o teste, vou rodar. Mas assim, para quem tem Interceptor, sabe o que eu estou falando? Essa parte é a parte mais sensível. Essa parte aqui, ó. Toda essa parte é mais sensível. Tudo claro que isso aqui faz a diferença e faz mesmo. Mas para quem tem Interceptor e roda muitas horas, isso aqui, quando você tem mais conforto, né? Mais espuma, posso falar assim, espuma, né? Você tem aí um conforto maior para pilotar. E o acabamento de vocês é muito, muito diferenciado. E lembrando, galera, não é só para Interceptor, tá? A gente está aqui, três Interceptor, para vocês não pensarem que é só para Interceptor. Hoje à tarde a gente tem entrega de Vestromil, 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 C-150, Cross, né? Pois é. Que a gente anunciou que viria Salvador, né? Deixou a surpresa que seria... Aí a galera... Está marcando para encontrar a gente com força. A gente teve que selecionar algumas pessoas, porque senão ia travar o posto. Pois é. E a gente vai se encontrar lá em Lauro de Freitas, na KM Motoshop. E vai estar todo mundo lá para poder... Algumas pessoas vão receber os bancos, né? Sim. A gente vai estar lá, trocar uma ideia, né? Para até eles relatarem o porquê de eles estarem comprando uma capa Comfort, né? Guga, parabéns, tá? Parabéns pela... Depois eu vou fechar aqui, tá, galera? Não se preocupe, não. Parabéns pela iniciativa de você fazer um produto de qualidade. E o principal, galera, preço, custo-benefício. Você está entregando um produto competitivo no mercado. Sim. E você fazendo a diferença, entregando alta qualidade. Parabéns. Obrigado. E convida aí o pessoal, quem quiser entrar em contato. Fala de novo aí, quem tiver uma moto para servir de molde. Eu acho muito importante. Se você entrar em contato conosco, sua moto não tiver no nosso portfólio, a gente recebe o seu banco, você vai nos enviar o banco, a gente vai fazer a capa gratuitamente e enviar o banco de volta para você. Você vai pagar o frete apenas de envio para Recife. O resto é por nossa conta. Que legal, cara. E ainda vai levar uma capa. Isso. Caraca. Agora a gente vai instalar mais um presente que eu trouxe para ele. Está lá na nossa bolsa, amor. O Lera é gripe. Ah, legal. Tem um Lera é gripe bem bacana. Combinar aqui com a moto vai ficar show. Legal. E é o seguinte, galera. É uma tira de couro, né? Sim. Que coloca para dar mais conforto ainda, né? Você tem um gripe melhor na hora de pilotar. Eu vim para Salvador em março sem o Lera é gripe. Dessa vez eu vim com o Lera é gripe. É outro conforto. E, Guga, quem quiser... Vocês enviam para o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Frete grátis. Qual o contato? O WhatsApp? O WhatsApp da gente... Eu tenho que lembrar porque eu só sei o meu. O do time de vendas eu tenho que filar no meu celular. Então, eu vou colocar aí agora. Eu vou colocar agora, então. Deixa quieto. Vou colocar aí agora um banner. Vocês estão acompanhando agora. Aquele do banner tem o link do time de vendas, né? Que é uma central que envia para os vendedores. Esse banner aí já tem o contato. Sim. Para você mandar agora, agora mesmo. E na bios do Instagram, da GV, tem um link que você clica e vai direto para o nosso time de vendas. Legal. Lá na nossa bios. Você quer abraçar o Brasil, hein? Já estamos, né? Estamos em 25 estados. Temos clientes nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai. Não está brincando, não, viu? Porque o marido não está brincando, não, viu? Guga, parabéns, viu? Trabalho duro. Por isso que a gente fala sempre, né? A GV não para. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal